Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui novamente no canal. E já criou teu avatar aí no Instagram? Exatamente! Agora o Instagram liberou essa nova figurinha aí, a figurinha nova do Instagram que você permite você a criar o seu próprio avatar aí pra você utilizar aí nas suas redes sociais, Facebook e Instagram. Quer saber mais? Quer saber como que você faz pra criar o seu avatar? Fica comigo aí até a finalzinha do vídeo. E no finalzinho ainda vou te mostrar uma dica bem legal. Muito bem pessoal, chegando agora aqui no canal, antes de eu mostrar pra você aqui, conectar aqui meu celular pra ligar, no caso ele colocar pra gravar e mostrar pra você na prática como você faz pra criar o teu avatar e aonde você encontra essa opção nova, tá? Você tem que fazer o quê? Se inscrever no canal, claro, se você gosta de marketing digital, redes sociais, renda extra. Vamos começar a lançar muitos vídeos sobre renda extra, tá? Então fica ligado, você vai ter muitas dicas, informações, aplicativos que te dão renda extra, tá? Então se você vai e gosta desse tipo de assunto, te inscreva aqui no canal. Clica aí no botãozinho vermelho, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum dos vídeos, tá? Pegando o celular e vamos lá, vamos gravar a tela pra mim já explicar e mostrar na prática como é que vai funcionar. Muito bem, pessoal, olha ali, celular aí do lado, já pra me mostrar aqui. Vou chegar um pouquinho mais pro lado aqui, pra me mostrar pra você como é que funciona. Vamos abrir o Instagram, né, claro, e vamos já ir lá nos Stories, tá? Aqui, ó, de cara, um Stories. Cliquei em Stories e vou pegar uma foto aqui, tá? Uma foto aqui pra mim mostrar como é que funciona, claro. Você vai lá nos adesivos, tá? Clica lá em adesivos e vai ter a opção Avatar. Tá? E deixa eu já te deixar uma dica importante aqui. Ah, o Nusmar, não apareceu pra mim essa função do Avatar. Vai ali na loja que você baixa os teus aplicativos, no meu caso, que é Android, na Play Store, tá? E você vai lá e procura por Instagram, tá? Provavelmente vai aparecer lá o botãozinho lá no lugar de instalar. Vai estar aí lá, atualizar, tá? Então, clica nele lá, atualiza, mantenha teu aplicativo bem atualizadinho que vai todas as opções novas e funções vão aparecer pra você também, tá? Ou se não, aguarda um pouquinho mais aí, só que essas opções vão atualizando e vai chegar pro teu Instagram também. Você vai clicar aqui em Avatar, então, clica aqui, ó. Vai aparecer essa opção aqui, ó. Você, ó, uma nova forma de ser você no Instagram, tá? Crie o Avatar personalizado com características personalizadas do rosto, cabelo, roupa e muito mais. Então, começar. Ó, selecione seu tom de pele para começar. Então, vamos lá. Vamos encontrar aqui, eu só acho meio branco. Então, vamos ver esse aqui, avançar. É bem, tudo muito bem explicado. Aqui, estilo de cabelo, estilo de cabelo. Estou quase para esses exercícios aqui já, mas vou colocar... Ah, meu Deus do céu. Estilo de cabelo. Bom, não vou ficar procurando muito aqui, mas para mostrar como que funciona, vou colocar esse aqui. Não é alto, é baixo. Rolando aqui para baixo, rolando dos lados, você tem várias coisas, várias opções. Ó, linha de expressão, formato do rosto, cores dos olhos, maquiagem dos olhos, para quem usa, no caso, né? Nariz, pintinha, óculos. Tá, vamos deixar aqui mais diretão ao ponto aqui. Tom de pele, tá? Estilo de cabelo, que eu já coloquei aqui. Tá, e vou colocar agora o que aqui? Bom, você vai escolhendo as opções todas que você acha que você precisa aqui, porque se eu ficar indo e colocando e criando ele todo como deve ser, vai ficar o vídeo muito comprido. E é exatamente a ideia do vídeo é mostrar para você aonde você encontra essa opção e fazer com que você, de repente, tenha interesse em usar e usar o avatar. Então, eu posso clicar aqui em concluir, até porque, ó, aqui, ó, salvar alterações, continuar editando, continuar editando, tá? Aqui do lado tem esse negocinho aqui, que é a tua câmera, ó, para você visualizar se mais ou menos tá ficando igual. Mas o meu olho não tem nada a ver com isso aí. Vamos tirar aqui e vou clicar aqui em traços e olhares. O meu olho é mais estilo esse aqui, talvez. Ou esse aqui. Bom, o olho nu nem dá para perceber muito a diferença. Vou colocar aqui em concluir aqui, salvar alterações. E olha só, ele está salvando as alterações aqui. Aqui eu estou fazendo bem resumido, mas você lá vai ter as opções de colocar a cor do teu cabelo, a cor do teu olho, a cor da roupa que você está utilizando. Tudo que você quiser, você tem ali a opção que vai te dar, a opção bem prática, no passo a passo, mostrando para você como faz para você criar o teu avatar, tá? Aqui eu estou mostrando bem rapidão. Clique em avançar. E olha só, agora que ele já criou vários avatars meus, ó. Criou vários avatars aqui, ó. E o legal de tudo, desse avatar que você criou aqui, ó. Você pode utilizar ele ali no teu Facebook e no Instagram, tá? E olha só, o legal que você... Eu mostrei a ideia, foi mostrar para você como se cria. E se você não gostar de como ficou o teu avatar, não ficou legal, precisava mudar aqui, mudar ali, clica em editar. E ele volta lá para você continuar suas edições. Aqui, tem as roupas, ó. Então, olha aqui as roupas. Mas eu achei bacana já mesmo essa daqui. De camiseta aí e tal. Vou deixar essa daí. Talvez o estilo no meu cabelo seria mais erguido. Formato dos olhos. Linhas de expressão. Cabelo. Estilo de cabelo. Cor. Cor do cabelo. Acho que é mais para escuro aqui, ó. Esse aqui, tá? Beleza, é isso aí, pessoal. Finalizando aqui. Então, ele vai salvar. E depois você faz o teu da forma que você achar melhor. Do jeito que você acha bacana. Clica em salvar. E se você não gostar, você clica ali em editar, tá? Então, agora, olha só. Você vem aqui no Instagram. Por exemplo, aqui, ó. Tem uma foto minha. E eu quero colocar um avatar meu. Agora eu clico em avatar. E ele já aparece todos os avatars aqui, ó. Então, eu clico, escolho um aqui, ó. E olha aí. Eu posso colocar ele aqui onde eu quiser, ó. Vai estar os meus avatares. Aí eu posso estar utilizando como eu quiser. Olha aqui, ó. Tá? Então, dessa forma que você vai utilizar e vai criar o seu avatar de uma forma bem simples e prática. Muito bem, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa dica. E se você não sabia, deixa um like aí no vídeo também. Para fortalecer e ajudar a nossa amizade aí, tá? Então, deixa o like aí. E se inscreva no canal. Não esquece de se inscrever no canal se você gostou do assunto. Se você gosta dos assuntos de marketing digital e redes sociais. Agora também, renda extra, implementando também esse assunto aqui. Vai ter muito vídeo bem legal sobre esse assunto. Então, se faz sentido para você algum desses assuntos, seja inscrito, tá bom? Te convido. É um convite de coração para que você seja inscrito e faça parte dessa comunidade. Grande abraço, então. Foi você que ficou assistindo o vídeo até agora. E logo mais eu volto com outros. Até mais. Tchau, tchau.